Segundo aguaceiro de néctar do livro Madhuriya Kadambini Estágios de Bhakti, de Israda a Sadhu Sangha e daí a Bhadana Kriya e as divisões de Bhadana Kriya. Neste trabalho, não iremos encontrar uma dissertação sobre o dualismo e sobre o monismo, mas quem desejar ouvir sobre isso poderá consultar um outro trabalho denominado Aishwarya Kadambini. Infelizmente, esta obra já não é encontrada e ela não deve ser confundida com um trabalho com o mesmo nome escrito pelo seu Shiksha discípulo Srila Baladeva Vidyabushana, que trata de outro tema. O Bhakti puro não está misturado com karma e jnana e é como uma árvore dos desejos aparecendo no campo dos sentidos. Este tipo de Bhakti é o refúgio de devotos afortunados que fazem o voto determinado de nunca procurar outros frutos além de Bhakti, como as abelhas que vivem obcecadas pelo desejo de saborear apenas néctar. A vida desta árvore dos desejos é o serviço favorável ao prazer transcendental do Senhor. Como uma pedra filosofal, a própria presença de Bhakti faz o coração e os sentidos irem perdendo gradativamente as suas qualidades materiais impuras, como as do ferro, e irem adquirindo as qualidades espirituais puras, como as do ouro. A recém-brotada árvore de Sadhana Bhakti desenvolve duas folhas voltadas para cima. A primeira delas é chamada Kleshagni, alívio de todo tipo de aflições materiais. E a segunda é chamada Shubhada, início de toda a auspiciosidade. A superfície interna destas duas folhas, como uma planta germinando está apontando para cima, as superfícies superiores das folhas estão de face uma para a outra, portanto, viradas para fora e as suas superfícies inferiores voltadas para fora. Então, a superfície interna destas duas folhas é o domínio de um rei chamado Raga, Raga Bhakti, e é muito lisa, sinal de ter nascida da cobiça espontânea, por tudo o que é pertinente ao Senhor. Sua natureza superior é devida à afeição pura e imotivada pelo Senhor. É dito no Bhagavatam 3.25.38 E eu sou o seu filho querido, amigo, preceptor, bem-querente e Senhor amado. A superfície externa das folhas, governada por outro rei chamado Vaida, Vaide Bhakti, é um pouco áspera, sinal de ter sido gerado, da obediência às regras das Escrituras. Ela é um pouco inferior, uma vez que a afeição espontânea pelo Senhor está ausente, pois o relacionamento com o Senhor está misturado com temor e veneração. É dito no Bhagavatam 2.15. No entanto, tanto Raga quanto Vaide, são sintomas quase iguais de Kleshagni, alívio de todos os tipos de aflições materiais, e Shubhada, início de toda a auspiciosidade. Existem cinco tipos de Kleshagni que são destruídos por Bhakti. Kleshagni significa literalmente sofrimento ou aflição. Mas aqui, esta palavra pode ser usada no sentido de causas do sofrimento. Estas causas estão descritas no Yoga Sutras de Patanjali, no terceiro sutra do Sadhanapada, que explica que, na verdade, existem cinco causas diferentes de avídia, ignorância. Delas, surge a tendência a agir correta ou incorretamente, causando religião e irreligião, e desta maneira, atividades piedosas ou pecaminosas. De acordo com a reação destas atividades piedosas ou pecaminosas, nos deparamos com a felicidade ou com o sofrimento. Então, avídia significa ignorância, confundir o que é temporário como sendo permanente, o que é cheio de miséria como sendo algo bem-aventurado, o que é impuro com o que é puro, e o que não é o eu como sendo o eu. Isto é, avídia. Depois, as mita, que significa falso ego, a identificação corpórea de eu e meu, e de aceitar somente a percepção direta como sendo real. Depois temos raga, apego, o desejo de obter felicidade material e de minimizar o sofrimento. Depois temos do eixa, ódio, aversão à infelicidade ou às causas de infelicidade. Depois temos a biniveixa, estar apegado instintivamente aos desfrutos corpóreos e temer que a morte nos separe deles. Então, estas são as causas da aflição. Os quatro efeitos do pecado, praraba, maduro, aprarada, ainda não frutificado, rudra ou kuta, repousando como semente, ebidya, semente germinando, também se incluem em klesha. Como os dois tipos de bhakti erradicam klesha, analogamente, ambos concedem suba ou auspiciosidade. O Srimad Bhagavatam, no verso 5, 18, 12, diz, Todos os semideuses e todas as suas qualidades elevadas se manifestam na pessoa que desenvolveu devoção pura pela suprema personalidade de Deus. No entanto, como pode possuir alguma qualidade quem não é devoto e, portanto, conduzido pelos desejos materiais da sua mente? Suba ou auspiciosidade consiste de qualidades como Desinteresse pelos assuntos materiais, interesses no Senhor Supremo, cordialidade, misericórdia, compaixão, humildade, simplicidade, equanimidade, tolerância, sobriedade, respeitabilidade, veracidade e generosidade. É dito no Bhagavatam 11.2.42 Devoção, experiência direta do Senhor Supremo e desapego. Estas três coisas ocorrem simultaneamente para quem se refugia na suprema personalidade de Deus. Da mesma maneira que o prazer, a nutrição e o alívio da fome ocorrem simultaneamente e de maneira crescente a cada bocada para uma pessoa que está comendo. Por este verso, podemos compreender que os dois sintomas, destruição da ignorância e aparecimento de boas qualidades, ocorrem simultaneamente. Assim como existe alguma diferença no grau de desenvolvimento de duas folhas, há uma distinção no passo do desaparecimento de qualidades indesejáveis e no do aparecimento das qualidades auspiciosas. Desta maneira, Bhakti se desenvolve em estágios graduais e específicos. Apesar de serem muito sutis e difíceis de se notar, os sábios determinaram estes estágios através do escrutínio dos vários sintomas. Primeiro, o aspirante a devoto desenvolve esrada ou fé. Esrada significa confiar firmemente nas escrituras que versam sobre Bhakti. Também significa ter um desejo legítimo de seguir entusiasticamente as atividades descritas nas escrituras para o avanço na vida devocional, sadhana. Estes dois tipos de fé podem ser tanto do tipo espontâneo quanto a despertada pela insistência da pregação de outra pessoa. De qualquer maneira que ela se desenvolva, a fé faz com que o aspirante busque refúgio nos pés de Lótus do Guru e faz com que o aspirante indague ao Guru qual a conduta correta a ser seguida. Por seguir as instruções do Guru, ela alcança a boa fortuna de ter relações afetuosas com devotos da mesma índole e a associação com devotos realizados, sadhusanga. Em seguida vem Bajana Kriya e o aspirante começa a praticar diferentes tipos de atividades devocionais. Estas também são de dois tipos, instáveis, anistata e estáveis, nistata. O serviço devocional instável progride apresentando seis estágios. Falsa convicção, utarotsraya mai, esforço esporádico, gana tarala, indecisão, viúda vikalpa, esforço com os sentidos, vishaya tarala, falta de capacidade para manter os votos, niyama kishama e tendência a desfrutar das facilidades oferecidas por Bhakti, Tarangarangini. Aqui então vamos descrever cada uma desse serviço instável. Obrigado. Obrigado.